Muito além de belezas naturais, a sétima economia do mundo é um país inovador, competitivo e sustentável, que tem na cultura de seu povo a devoção ao agronegócio. Líder mundial na exportação de carne bovina, o Brasil produz carne saudável, livre de hormônios em harmonia com o meio ambiente, respeitando as diferentes culturas de um povo apaixonado pelo churrasco. Ao contrário do que muitos acreditam, não há apenas zebuínos no país. A raça Aberdeen Angus é criada no Brasil há mais de 100 anos, contribuindo na especialização da produção nacional para nichos de cortes gourmet. Um projeto sem precedentes no país foi iniciado em 2003, liderado pela Associação Brasileira de Angus, buscando ampliar a oferta de carnes especiais para os mercados mais exigentes. Hoje, já nascem no país mais de 3 milhões de bezerros angus por ano, produzidos através do cruzamento industrial, que agrega à rusticidade do zebuíno as características de maciez, marmorização, suculência e sabor que diferenciam a carne angus. Em indústrias modernas, seguindo rigorosos padrões de qualidade sob a inspeção permanente do Ministério da Agricultura, técnicos do Brazilian Angus Beef acompanham diariamente todas as etapas do processo de produção, assegurando a identidade e o alto padrão de qualidade dos cortes da carne angus brasileira. Programas de segurança alimentar, rastreabilidade, controle de resíduos e bem-estar animal asseguram um produto que respeita as pessoas e o meio ambiente e que pode ser exportado a mais de 100 países, incluindo destinos na Europa, Ásia e Oriente Médio. Uma cadeia de produção integrada, onde produtores, indústrias e varejo compartilham o desafio de surpreender o paladar e participar dos momentos felizes das famílias de todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.